Tá gravado? Tá gravado? Tá gravado? Tá gravado. É delezão. Já não volta não, aqui é só pau e água. Já não volta não, mas a quadrilha é forte. Tamo o cordão de malote na quebra de coche. Nós dá o dot e elas mortes, quer jogar o pacote. Nós taca e sacode, depois volto pra quebrada tocar no Amarok. A quadrilha é forte. Tamo o cordão de malote na quebra de coche. Nós dá o dot e elas mortes, quer jogar o pacote. Nós taca e sacode, depois volto pra quebrada tocar no Amarok. Depois volto pra quebrar, vou topar no Amarok Então vem aqui, vem aqui, então vem aqui, vem assim O amor dessa aqui já pá, tá ligado, ó Ainda não tô rico, mas vou ficar ao placo Dizer que também favelado pode jogar alto É gratificante ver os moleque de nave Vejo como inspiração e não vou morrer do calque E as gratona que me tirou no passado Vai jogar alto, dá pé no anave, gritando alto Acendo o verde que é pra mim ficar tranquilo Respeitando as crianças, até quem não é envolvido Mas tá tranquilo, segue as metas assim que é Se é bovinho que é meu fim, esperando só um pé, vai Mas tá tranquilo, segue as metas assim que é Se é bovinho que é meu fim, esperando só um pé, caralho É fé em Deus, ele vai me iluminando em todo mal Ele vai me livrando, é fé em Deus Ele vai me iluminando sua liberdade Vai tá cantando Mandei só o refrão, dá o fã pro janeiro, tá? Então tá, tá bom? Então vem que vem assim, ó Vida louca também ama Você pode acreditar, eu não estou mentindo Me apaixonei pela morena bela Que mora na favela do sorriso lindo Sempre quando eu passo ela dá condição Jogando o seu charme, lindo rabetão Bagulho doido, logo eu vilão Apaixonado na princesa de quebradermão O pagaduxa joga o kit mó chapão Aquela ciclone bala que me deixa elegante na paz De Juliette ela vai portando a tarde Tipo o casal boneclade, vou resgatar dela de nada E no bailão ela joga, e no bailão nós em braça Tomando uísque por canas, acompanhante a bala E no bailão ela joga, e no bailão nós em braça Tomando uísque por canas, em casa dá uma sentada E no bailão ela joga, e no bailão ela em braça Só as quentes, só as quentes, só as quentes Tempo de escola dois Terça-feira de manhã o parceiro me liga Tá tranquila, irmão? E um bom dia Pode abraço meu parceiro, tô firmando a melhor forma Seis e meia, nós se tromba na porta da escola Seis e meia, nós se tromba na porta da escola As mina tava chegando e os parceiros me encostando Todos se cumprimentavam, o pé que tava rolando Nós trocando papo, na esquina os gambé Cortou, foi logo apresentamos pra tomar um café Sete horas, a inspetora grita Pode entrar pra sala, bregando logo As mina com a roupa decotada Ela não deixava nenhuma faça Batida mandava é todas Pra diretoria, o monte dando risada Entrando pra sala, escutando, soltando o fone Os professores surtavam, a professora perguntou E esse som alto na sala, apertava a bolinha O mantelão parava, sempre frio e é bagunceiro O menor bolado, tranquilo no meu lugar Tinha uma cagoetada, a diretora me chamou Na cura educação, quando entrei na sala Ela veio falando um bolão, só que eu não aguentei Pra você não me intimido no meio dessa bagunça Ninguém aponta sozinho, mas aí, menor Mano, você tá ligado? Acorda sempre arrebenta Do lado mais pra cá, desgraçada já liga Opa, minha coroa do serviço Eu falei pelo amor de Deus Vê se não faz isso Minha mãe logo atendeu Me entrou em desespero Teve que sair do trampa Bato quanto mais cedo Cadê? Os amigos que falou comigo Pula na bala Mas quando percebi Já tava sozinho na estrada Vou no meu corre Eu vou seguindo Chora agora E depois da volta Eu vou sorrindo Cartinha Hoje as gatona não se amarram Mas se eu passo de meia Ela joga na minha cara Então estuda E seja alguém na vida Quando passa de na beira Gruta todas essas bandidas Quando pegar Faz ela ser tá gostoso Vai comentar com a amiga E vai querer transar de novo Vai te ligar Mandando várias mensagens Dizendo meu amor Tô morrendo de saudade Aí beber Sua amiga tá na transalp Espera algumas horas Me liga daqui mais tarde Não tenho culpa Foi você é que contou Lá no meu barraco Que nós fiz o nosso amor Ela tá jogando Eu vou fortalecer Morena pega em cima E sentando pra valer Lê, 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 lê Oi, 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 lê, 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 lê Vou puxar seu cabelo Dá um chupão no pescoço Fala é que te amo Depois quero nem saber Não É, cê mostra Lancei uma nave, o Zé Povinho comentou Três letras, que é da BR, me senti um ronco do motor Modelo X6, branco, banco, caramelo Antes era pé, hoje eu for o mesmo E os criticantes, no tempo da antiga, achou que eu tava à toa Tive muita persistência, pé, foco e força Já pensei em desistir, mas Deus falou, é não Quando eu perdi a esperança, ele me levantou do chão Eu tô tranquilo, eu tô vivendo Tá com fogo na invejamento, é conta, tá dinheiro Eu tô tranquilo, eu tô vivendo Tá com fogo na invejamento, é conta, dinheiro Mas claro, aquele nosso amigo apareceu depois de cotas Falou que é meu fome, bateu nas minhas costas Aquelas que não me queria, tão se aproximando Mandando mensagem no Insta e eu nem tô ligando Enquanto ele já tá vindo, eu já tô voltando Enquanto ele já tá vindo, eu já tô voltando Finalizou o medo que a maloca tá mandando Pode pra quem não aceita, se vai tá estourando Curt, compartilha, é nas que tá Pra todos os maluqueiros, pra todos os maluqueiros SGSUM Produções, só o talento raro Time de moleque bravo Tem que respeitar Moleque bravo O talento raro Coloca a beleza camisa e brilha Esse lado Vai Boa!